E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, ó, naquele joguinho parecido com o My Summer Car, o picape pra Android, chapo, ó. Nosso motorzinho aqui, como é que tá? Tá show de bola. Os fluides aqui tão tranquilos, não... Tá pouquinha coisa, 9 de 10, o antifreeze, o fluido de freio tá cheio, o óleo tá cheio. Vamos olhar a gasosa aqui, ver como é que tá a situação. Tem que ligar primeiro, senão aparece, tá vendo? Ó, quer ver, ó, isso aqui eu não tinha notado, eu notei há pouco tempo atrás. Ah, mas agora, se você vir a primeira vez aqui e clicar no volante, aparece a gasolina sempre, combustível sempre cheio, nunca aparece como tá de verdade. Aí você vai, liga ele e, pô, aí sim, ó, tá vendo? Aí metadezinha ligar, vocês vão fazer o seguinte, vão pegar o galãozinho aqui. Vamos ver aqui como é que tá, deve tá cheio, não usei, tá cheio, ó. Jerry Kenka, famoso galãozinho, ó, vamos botar aqui, vamos encher aqui. Ó, vamos ver onde é que vai dar. Caraca, foi quase tudo. Vamos lá, vamos aproveitar, vamos lá encher. Vamos fazer uma graninha, colocar ele aqui, né. Fechar essa porta, fechar o coiso da gasolina, a tampinha da gasolina, do tanque, né, de gasolina. Fechar aqui. Vou nem pegar essa carrocinha, não. Vamos lá na... Só fazer uma graninha pra gente não ficar duro, né. E vamos lá encher esse galãozinho. A gente aproveita, o tanque já tá cheio, não vai precisar encher o tanque, né. Fechar aqui. Tirar o freio de mão. Vamos ligar e um abraço. Vamos embora. Aí a gente vai fazer o que? Vamos lá na... Lá primeiro fazer uma graninha. Pra não... Não ficar rodando aí, batendo carroceria sem ganhar nenhum realzinho, né. Aí não dá não, né, chapa. Tem que fazer uma graninha, né. Aí a gente vai lá e encher esse galãozinho. Deixar ele cheio. Ele é bom ficar andando sempre cheio que a gente não sabe, né, o que vai acontecer aí. Vai com essa gasolina burga aí, eu não sei. Do jeito que essas coisas somem ali dentro da garagem, irmão. Não pode sumir essa gasolina aqui. Aí deu ruim. Se a gente estiver sem nada, vamos ter que vir andando. Não tem bicicleta, não tem lambretinha, não tem nada. Ainda pra gente vir fazer um correzinho se acabar a gasolina ou se quebrar alguma peça, né. Aí já viu, né. Tem que sempre tá com ele ali cheio dentro da garagem. Que aí pra... Eita, quase bati. Pra não correr o risco. Quase que eu bati na árvore, viu só. Que rapidinho esse caminho aqui, ó. A gente quebra aqui por dentro. Um abraço, ó. Já tamo aqui pertinho da... Do barril. Vamos fazer o seguinte. Vamos ali. Comprar uns barrilzinhos. Vamos voltar. Vamos fazer uma graninha. Aí a gente vai lá encher o... O... Jerry Kenk. O galãozinho. Aí eu já chegamos aqui. Show de bola. Rapidinho, ó. Desligar aqui pra não gastar muito, né. Vamos lá. É, chapas. Eu não vi esses dias agora. Eu não andei entrando na... Na... Na rede social do Jado. Será que já tem alguma coisa nova lá? Eu não olhei, cara. Se você souber de alguma coisa nova que tem lá. Se tiver alguma coisa lá. Deixa nos comentários aí. Que eu não... Não olhei. Falar a verdade, eu não olhei ainda. Tem um... Desde a última atualização que ele fez lá no VK dele lá. Eu não olhei de novo. Aí desde a atualização lá que ele fez. Eu não cheguei a olhar de novo. Nada. Então eu não sei se tem alguma... Alguma notícia nova. Se tiver alguma notícia nova lá. Amanhã a gente já lança, né. Mas... Não sei. Vou olhar hoje. Depois eu vou olhar o... 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 O VK dele. Se tem alguma notícia nova. Sobre atualização. Alguma coisa, né. Final de semana, né. Vai que o cara lança alguma coisa, né. Uma folguinha lá no exército. Faz um... Dá uma notícia. Alguma notícia boa pra gente aí, né. Que a última já foi boa, né. Vai mexer no jogo. Vai... Vai mudar um pouco. O jogo vai ficar mais realista, né. Segundo ele. Vamos ver. Vamos esperar pra ver o que vai dar nesse jogo. Porque se o cara mexer nele e ficar... Mais parecido com o MySameka. Vai ficar show, hein. Porque o MySameka não existe pra... Até hoje eu não sei porquê, cara. Falar a verdade eu não sei porquê. Eu vejo um monte de jogo... As indústrias lançarem pra... Tanto pra console, pra PC e pra mobile. Tipo... Não é assim. Falar... Ah, o mobile não aguenta. Aguenta sim, cara. Não tá rodando... Não roda PUBG. Não roda... Um monte de outro jogo aí que tem pra PC. Tipo... COD. É... Calf Duty. O... O... O PUBG. Roda um monte de jogo aqui pra... Que tem pra PC. O próprio Internet Café Simulator. Então assim. Por que que o camarada não lança o... O... O MySameka pra mobile. Que eu não sei, cara. Vamos vender aqui. Eu não sei. Sinceramente não sei. Vamos ver. Vai. Por que que não vendeu? Será que tá muito longe? Vamos botar aqui. Então. Vou botar aqui. Show. Eu não sei, cara. O cara bem que podia colocar o MySameka. O original do PC. Pra mobile também. Mas vai entender a cabeça desses camaradas. Né? O cara não colocou. Algum motivo deve ter. Porque o MySameka. Não é um jogo assim de... Assim complexo demais pra um... Pra um celular rodar. Um console... O console roda. O PC roda. O mobile deve rodar também. Então... Sim. Poderia ser que exija um celular de ponta. Mas assim... Ia rodar de qualquer jeito. Era melhor do que... É melhor do que não ter o jogo pra mobile, né? Porque... Fica assim um... Um... Não sei por que, chá. Porque os caras não lançaram até hoje. É um mercado que eles deixam de... De tá envolvido, né? Um mercado mobile que só cresce. Pior pra eles, né? Quem perde com isso... Com isso tudo, assim... Quem perde são os jogadores que não tem um jogo, né? E mais a... A desenvolvedora. Que não... Não abraça outro público, né? Que é o público do mobile. Aí... Pior pros... Pros próprios desenvolvedores. Aí, ó... Mais um motoca fazendo zoadas. O cara gosta de fazer zoadas. Vamos lá. Compramos aqui, gente. Enchemos o Jerry Ken. Poderia ter até colocado gasolina, né? Mas tá tranquilo. O tanque tá praticamente cheio. Não vai ter... Não tem tanto pra gente gastar agora. Vamos... Cortar um caminhozinho por aqui. Que a gente não vai passar ali na loja de... De peça, né? Tá tranquilo. Tomara que ele não venha pra cá. O carro branco ali passando. Vai, maluco. Aí, assim... Vamos ver o que o cara... Enquanto o... Enquanto o desenvolvedor do My Summer Car não quer fazer jogo, né? Pra mobile. A gente vai jogando... O camarada aqui tá aproveitando a lacuna. Os caras do picape. Os caras do... Do... Do car simulator. Estão aproveitando a lacuna que os caras estão deixando. Não lança pra mobile, né? Os caras é melhor pra... Sim, pior pra eles e melhor pras outras desenvolvedoras. Que tem um... Um mercado a mais. Um nicho a mais. Pra poder tá desenvolvendo o jogo. Mas, enfim. Vamos esperar aí pra ver o que que... O que que vai sair na atualização. Ou se vai sair um... Um jogo novo, né? Não sei ainda. Pelo que o cara falou. Vai ser um... Não dá pra saber. Se vai ser uma atualização. Ou se vai sair um jogo novo. Porque ele tá pretendendo mudar bastante coisa no jogo. E não dá pra saber. O que que vai acontecer. E a gente veio aqui fazer isso hoje, chapinha. Fazer o... Encher esse... 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 Esse jerriquim aqui. O galãozinho. Deixar ele cheio. E ir lá ganhar graninha. E a gente bateu um papo aqui sobre... Joguinho, né? Sobre o Master Mercado. Sobre o picape. E é isso, chapinha. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura. Falou. Valeu. Fui. Uau. Tchau.